Música Música Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro comendo barateta na rua Basta pra lá, boi, vai nóis, ei! Evo! Evo! Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vale a pena, não fique bem beber É, é tudo que tá Tenta, eu te pergunto, não sei Eu te aperto no meu lugar Eu te afasta pra lá, boi, vai nóis, ei! E eu vou te perguntar, se tu gosta de açaí Te preparo pra tomar Branca e açaí Branca e açaí Açaí, açaí, açaí Açaí, açaí, açaí 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 Eu vou te perguntar se por baixo de ação Eu vou te perguntar se por baixo de ação Eu vou te perguntar se por baixo de ação A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri